Transcrição e Legendas Pedro Negri Turma, olha, hoje é terça-feira. É dia e hora do nosso Pense Moda. E olha, a nossa convidada para falar sobre dicas sensacionais de óculos escuros, como você aí escolheu o óculos certo que melhor se adequa com o formato do seu rosto, é ela que é modelo e blogueira e já virou sócia deste programa, Larissa Cavalcante. Tudo bom, Larissa? Olá, minha honra. Seja bem-vinda. Sou já cliente da casa. É, eu sou já de casa, total. Bom, gente, vamos aí para dicas preciosas, né? Sempre rola aquela dúvida, Larissa, vou comprar meu óculos, mas e aí? Poxa, não sei qual que se adequa melhor, meu rosto é mais oval, meu rosto é mais redondo. E aí a gente trouxe aqui, olha, algumas opções de óculos e aí a gente vai dar algumas dicas, né, Larissa? É preciso você realmente se conhecer para você escolher o óculos certo? Lógico, é muito importante você saber qual o formato do seu rosto, né? As dimensões, né? Ter um pouco de noção do seu corpo, né? Assim como é importante para as roupas, né? Você saber se tem um quadril mais larguinho, se tem os ombros mais largos que o quadril, para escolher uma roupa legal que te valorize, é importante também você estar atento, né? Perceber qual é o formato do seu rosto para pegar um óculos também legal. Olha só, gente, e até o formato do rosto, eu digo até além, você também precisa conhecer o seu nariz e a sua sobrancelha. Sérgio Murilo, que o diga. O queixo também faz toda a diferença, né? O queixo, a bochecha, muita coisa. A maçã, né? Isso. Você já percebeu que tem óculos, sabe o que é óculos que quando você ri, ele levanta? Eu sou assim, eu tenho meu problema. Você ri com óculos, faz aquela coisa, né? E detalhe, né? Eu sou minha autofóbica, porque minha maçã, ela é muito protuberante, a mulher fala demais, e aí dá aquela levantada, então eu preciso escolher um que não tenha esse efeito aí. Isso, e é importante porque o corpo, né? Você até que consegue esconder agora o rosto, né? É verdade. Não tem como, então vamos caprichar na hora de escolher o... É o cartão de visita, né? Isso, escolher o óculos, né? Não tem erro. Olha, já quero mostrar aqui, Larissa, alguns modelos que você já trouxe, né? Por exemplo, o Ray-Ban, né? Bem tradicional. Esse é o modelo aviador. Aviador, né? Olha só, esse aqui eu costumo chamar de 50 polegadas. Aquele óculos que é maiorzão, sabe? Já é mais estiloso. Nossa, olha esse que diferente, gente, olha. Isso, isso eu comprei na lojinha vintage em Paris, assim, esse óculos tem 20 anos, então assim... Nossa, é xodó, então. Não, é, eu amo. E geralmente são óculos. Mas esse e esse redondinho aqui também. Gente, olha o Harry Potter. Olha esse é o mais ex, mas esse é o óculos daqui. Pegado emprestado. Gente, olha esse aqui. É, esse eu comprei pra Ibiza lá, que a galera usa estilo mais alternativo, então assim... É uma coisa que bem cheguei, né? É, que agora serve pro carnaval também. Ah, esse daqui também é a cara do carnaval. Não bastava ser olho de gato, é também brilhoso, né? Então é o cúmulo do cheguei. Ai, show de bola. E gente, olha, nós preparamos aí alguns VTzinhos, eu queria que a nossa produção já rodasse. Começando pra quem tem rosto redondo. Isso. Quem tem um rosto redondo, então roda aí pra Larissa te dar dicas legais. Simbora. A nova lora do chão! É linda, deixa ela entrar. Gente, cadê o roteiro? Eu não sei dançar, então eu faço pose, né? A lora da morena. Ah, tá muito bem, a gente vai ver aqui. Que delícia! Ok, o rosto redondo, né? Então, você, como você vê, o rosto, a regrinha que vale pra escolha de óculos é uma coisa muito fácil. Você vai escolher o modelo de armação de óculos que seja o contrário do modelo, da forma do seu rosto. Então, pra um rosto redondo, o ideal seriam óculos quadrados, óculos com linhas retas, né? Óculos com ângulos bem marcados. Por quê? Porque você não pode fazer sobreposição de formas, né? Sobreposição de formas seria o quê? Óculos redondos sobre o rosto redondo. Porque vai destacar mais ainda a forma que você tem no rosto. Aí fica demais, né, gente? Eu, por exemplo, eu tenho a cara de bolacha traquina. Sabe qual é? É verdade, você tem. Aí se eu boto um negócio desse, filho, eu tô a cara da bolacha traquina sabor morango. Diz pra mim. É, amor, já pra você, de uma forma bem brusca, poder ver que é redondo, redondo, redondo. Depois eu te digo o teu tipo de óculos, só que você não tem um rosto redondo. Você tem até o maxilar bem anguloso, então o seu rosto tem alguma coisa meio oval e meio quadrado, digamos. Olha, viu, né? Não tem uma, né? Uma produtora já vai botar a cara da bolacha traquina, já não tem. Na verdade, então, pra isso, pra suavizar o seu rosto, se você tem um rosto redondo, você vai escolher armações quadradas. Entendi. Ela vai te dar, digamos, linhas mais harmônicas. Já se você tiver o rosto quadrado, quando você vê o rosto quadrado, é um rosto que tem ângulos bem definidos, no maxilar. Aquele maxilar mais pontudo, né? Na verdade, seria retangular, né? Não seria quadrado, mas que tem ângulos bem visíveis. Ah, então, já que a regrinha, como eu falei, é a regrinha inversa, né? Forma de rosto redonda, óculos quadrado. Forma de rosto quadrado, óculos redondo. Então, optar por armações mais redondas, ou com, ainda que sejam, digamos, que tenha linhas retas, que os ângulos sejam mais sutis. Né? Aqui, não sei se pode mostrar aqui, eu trouxe três bem redondinhos, né? Mas, você pode também usar um óculos que tenha, ainda que tenha linhas retas aqui em cima, que ele tenha ângulos mais arredondados. Seriam aqueles cantos, né? Mais ovalados, né? Que não seja aquela coisa bem reta. Isso. Entendi. Ok. Esse foi o quadrado. Agora, para o rosto oval. Rosto oval é o rosto mais fácil que tem pra você escolher o óculos. Você pode usar tanto óculos redondos, como óculos quadrados. Então, assim, o que vai valer pro rosto oval é você ver as proporções, né? Que você tem no rosto, se você tem o queixo longo, ou se você tem a testa grande, né? O famoso cabeçã. O famoso aeroporto de mosca. Então, você vai regular isso através de detalhes na armação, do tamanho da armação. Mas, o modelo, na verdade, pro rosto oval pode ser, na maioria das vezes, qualquer modelo. Ah, legal. É muito fácil de você achar. Então, esse é um coringão, né? Isso. Eu botei aqui, ó. Pro rosto oval, você pode usar esse óculos aqui, ó. É um óculos bem ousado. E que ele mistura muitas formas, né? Isso. Muitas formas. Tem metal, tem acrílico em cima, tem degradê. Ele tem tudo, né? A gente vê que ele é bem assinétrico. Realmente. Então, assim, quem tem rosto oval pode ousar realmente. Pode brincar numa boa. Pode. Agora, maxilar proeminente. Aqui, no caso, já estamos falando de pessoas que querem disfarçar algum, não digamos defeito, mas alguma falta de harmonia, falta de harmonia no rosto, né? Alguém ou que tem o maxilar, o queixo proeminente, ou que tem, digamos, a testa mais estreita do que a parte inferior do rosto. Então, pra esse tipo de rosto, a gente indica óculos que tenham detalhes na parte superior ou que sejam a altura entre a base, a base que apoia no nariz e a parte superior da armação, ela tem que ser bem alta. Porque assim vai dar, vai equilibrar a parte superior do rosto, né? Ou então que tenha também detalhes, tipo esse aqui, que tem, você vê, tem o strass aqui em cima. Ou seja, essa base mais larga em cima, ela te ajuda a dar uma harmonizada. É, porque se você tem o queixo largo e tem a testa mais estreita, você tem que caprichar em cima, né? Tipo roupa, tem o ombro largo e o quadril estreito, você tem que botar a parte de baixo bem colorida, cheia de detalhes, porque ela vai te alargar um pouquinho mais. Aí vai equilibrar o teu corpo e com o rosto, é a mesma coisa. Se você tem a testa estreita e o queixo largo, o queixo proeminente, você vai dar um plus na parte de cima da armação, não é? Olha, gente, tá vendo? Dica boa, hein? Isso. Nosso tempinho já tá terminando, vamos só pra gente encerrar, pra quem tem a testa aí mais proeminente. Isso. O cabeção, né? Gente, o melhor, eu sempre digo que o cabeção é franja ou então um cortezinho no ombro, mas no caso de óculos, eu indico sempre esse modelo aviador. Olha só, gente. Isso. O modelo aviador, na parte superior, que seja bem reta, né? Bem discreta. E a parte inferior, como ele é em gota, ele vai alongar o teu rosto, ele vai chamar mais atenção pra parte inferior do rosto. Show de bola, Arice. Faça a parte superior. Eu amei suas dicas, muito preciosas, espero que tenha ajudado a você aí de casa, viu, gente? A gente já deu a... A primeira dica é, não vai no Piratex, por favor. E a segunda é, escolha aí pelas dicas que a Larissa deu, inclusive tudo isso vai pra nossa fanpage, pro nosso site, você vai escolher o óculos certo que mais se adequa e você pode aliar beleza e saúde sempre. Se vocês quiserem ver também no site, no meu site que tem, vou colocar as dicas de óculos, vou colocar tudo. Então, se vocês perderam aqui, vocês podem olhar aqui. Podem conferir lá também. Ó, tá aparecendo aqui. Acho tão chique fazer isso. Que eu vou colocar tudo. Eu nunca acerto o ladinho, né? Eu vou do outro assim, mas tu vai. Alô, Diniz! Um beijo gigante pra você. Olha, ele acertou de cara o óculos, viu, Diniz? O cara já é tão safo, já sabe tanto, já domina tão bem o mercado que ele trouxe um óculos pra mim e caiu super bem no meu rosto. Larissa, brigadíssima mesmo. Valeu de verdade. E agora nós temos beijos. Olha, gente, veio no papel hoje. Vocês vão dizendo aí que a mulher fala demais. Alô, Tassila Ribeiro Frazão, que agora quer mandar um beijo pra mãe dela, Darliane, que ela ama muito, e também pra vózinha Marilene. Beijo pra vocês, para o Hélio, para o Mailton, para a Ana Carolina Meirelles, pra toda a galera. Alô, meninas, ontem que estava aqui junto com a gente, obrigada pelo presente. Tenho que agradecer a MD, atenção produção, MD Presentes e Sextas, que mandou um presente demais, viu? Beijo gigante, a gente volta. Tchau, alô, doçura. Valeu também o bolo. Valeu. Ó a minha cara traquinha aqui, ó. Ó isso, seu Moisés. Elas. A minha cara já é o símbolo da Record. Vou lá com o seu Moisés, ó o óculos, seu Moisés. Ó isso, seu Moisés. Uh, tudo é?